Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Reinaldo para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! E bem, galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aí um novo deck de Cyber Angel aí Utilizando a Izana, né? Também, obviamente, a da Kine, que é... A da Kine a gente não se livra dela, né? Cara, ela tá ali, ela vem com a gente, a gente pega pra... Mãe, vem cá, querida, fica com a gente! Quem sente saudade da da Kine aí, hein? Naquela época, lá, saudável, na Duel Links, você montava teu campo, passava tudo pro oponente, aí o cara invocava a da Kine, limpava teu campo e te dava até cá. Pô, época gostosa! Mas enfim, galera, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se eu não for inscrito ainda, mano. Sério mesmo! 30% da galera que me assiste não é inscrito no canal, mano. Não fica com vergonha, não, cara. Você, hater aí, ó, que vem aqui, dá o dislike logo no começo do vídeo, mano. Quem viu o vídeo já deu o dislike pra você. Uhuhuhuhu! Abagate aqui no vídeo do Reinaldo! Mano, se inscreve no canal, não fica com vergonha. Já tá aqui assistindo, cara. Se inscreve aí pra ajudar. E o dislike também dá de certo, eu tô me fudendo pra você, beleza? Mas enfim, galera, vamos dar uma olhada no vídeo aí. Bem, galera, antes de tudo, eu quero agradecer especialmente aqui ao Kine Fujita. Eu não estou usando minha conta, eu estou na conta dele, porque eu não consegui dropar as isanas aí na minha conta. E o Kine, que é um fã nosso que acompanha o canal aí, ele é lá do Japão, lá, e eu tô gravando esse vídeo antes de ele acordar ainda, por causa do fuso horário. Mas enfim, qual é o intuito desse deck aqui, esse deck de Cyber Angel? O deck de Cyber Angel, ele funciona da seguinte maneira. Você tributa monstros de ritual, fazendo rituais, entendeu, com eles mesmo, pra você adquirir efeitos, buscar cartas, fortalecer seus monstros, eliminar cartas do oponente, sejam cartas mágicas ou armadilhas. E cada Cyber Angel aqui, nós usamos quatro diferentes, faz alguma função. A gente tem duas mágicas de ritual ali, que tem suas particularidades, e também uma carta SR de apoio e uns monstros de suporte, e umas defesas genéricas, pra gente conseguir segurar um pouquinho. Vamos começar aqui pela Aizana, que é a carta nova. E diga-se de passagem que o Kine é um sortudo, caramba, né, mano? Ele conseguiu uma Aizana prismática. A Aizana, ela é um monstro level 8, tá? Monstro de ritual, é bom você saber o nível dos monstros. Luz, Fada, você pode invocar esse card de aplicação ritual com o ritual Máquina de Anjo. Todos os monstros de Cyber Angel, aqui Cyber Angel, na verdade, são invocados, as mesmas mágicas de rituais. Se esse card for invocado a aplicação ritual, você pode fazer com que seu oponente envie um card de magia, armadilha, que ele controla para o cemitério. Você lembra da Aakina? A Aakina tem a mesma coisa, só que ela entra no campo e força o cara a enviar um monstro. A Aizana, ela força o cara a enviar uma carta mágica ou armadilha. E além disso, quando esse card atacante destruir o monstro do oponente em batalha, e enviá-lo para o cemitério, você pode ativar esse efeito. Esse card pode realizar um segundo ataque em seguida contra um monstro do oponente. E, uma vez por turno, quando seu oponente ativar um card, o efeito que ele escolheu como alvo, um monstro de ritual Cyber Angel que você controla, efeito rápido, você pode usar no turno do oponente também, pode embaralhar no deck um monstro de ritual do seu cemitério e, se isso acontecer, destruir o card que seu oponente controla. É interessante que ela fala monstro de ritual, tá? Não necessariamente precisa ser um monstro Cyber Angel. Ela não nega o efeito que deu o alvo, mas ela destrói uma carta do oponente. E tem até aqui um replay no qual eu destruo a carta do oponente e acabo negando o efeito pelas regras do jogo. A gente tem aqui a Dakini que, basicamente, para ser bem sincero, já dando uma opinião em comparação às duas, qual é a melhor, a Isana ou a Dakini? Eu fiz um vídeo com o Bota um tempo atrás de monstros que poderiam vir para o Dual Lynx, né? Não são monstros Cartas. E cada uma delas sozinhas mudaria o método, daria um gás no deck. Definitivamente a Isana dá um gás no deck, mas não é o suficiente. A Isana é uma espécie de Dakini Otária. Por que eu estou dizendo que é a Dakini Otária? Porque a Dakini, ela entra e remove o monstro. Isso é um efeito muito forte, já que qualquer monstro que o cara colocar no campo, ele gastou alguma coisa para colocar ele. Isso vai trabalhar as jogadas dele. Segundo é que no momento atual do jogo, a gente não tem tantas cartas setadas lá no campo do oponente. Sendo que a Isana tem o seguinte problema. Você, por exemplo, o cara tem uma Kanádia e monta armadilha qualquer. Você invocou a Isana, você ativa a Kanádia na Isana, na hora que for resolver o efeito, você pode mandar a mesma Kanádia que já ia para o cemitério para longe. Então, em resumo, muitas vezes o efeito da Isana não serve de nada. Você toma a armadilha e o cara manda a mesma armadilha para o cemitério. Então, a Isana nada mais é do que uma Dakini Otária. E a Dakini, como eu falei, ela tem a mesma coisa aqui. O ritual máquina de anjo faz ela. Ela tem aquele efeito de que quando ela é invocada, você obriga o seu oponente a enviar o monstro. Vale ressaltar que tanto o efeito da Isana quanto o efeito da Dakini é o oponente que escolhe a carta que envia, não você. E esse efeito é de efeito de enviar para o cemitério, né? Não é destruir, banir, nem nada. E, se é um monstro de ritual que você controla, atacar um monstro em posição de defesa, causa dano de batalha perfurante ao seu oponente. A Dakini não tem perfurante, também dá perfurante para todos os outros monstros. Além disso, uma vez por tudo, durante a fase final, você pode escolher um monstro de ritual ou ritual máquina de anjo no seu cemitério, adicionar sua mão. Então, ela vai reciclando carta devagarzinho aqui. Particularmente, eu acho a Dakini, da presença, assim, de campo, muito mais insana que a Isana. A Isana dá um gás maneiro. Talvez o ideal do deck é ser, talvez fosse você ter mais Dakini, menos Isanas. A Isana servia só de apoio ali, uma carta que você também pudesse utilizar. Mas, felizmente, como a Dakini está limitada a duas cópias, junto com um dos seus rituais e máquinas de anjo, fica complicado você botar mais cópias da Dakini, porque esse ritual é bem importante, já já eu vou explicar isso. Mas vamos prosseguir com os outros monstros de ritual aqui. Nós temos aqui a Cyber Anja bem Tem, cara. Ela é bem legal, tá? Mas você raramente coloca ela em campo. Ela pode ser feita por ritual máquina de anjo. Ela tem um efeito aqui, que se ela destrói um monstro em batalha e envia para o cemitério, você causa um burn no seu oponente igual à defesa dele. Efeito passa-patido, né? Aí vem o efeito mais importante dela, qual que você mais usa. Se esse card fornecido como tributo, você pode adicionar um monstro de luz, do tipo fada do seu deck, a sua mão. Então ela acaba sendo um buscador para qualquer monstro, o Cyber Angel, inclusive para o Senju, isso que eu vou falar. E você consegue oferecê-la como tributo fazendo os rituais, normalmente, ou ainda com um suporte, que já já eu vou explicar o suporte, beleza? E o último monstro de ritual que nós temos aqui é a Cyber Anja Idateng. E a Idateng, ela faz o seguinte, você pode invocar esse card de aplicação ritual com um hack de maquina de anjo, blá, blá, blá. Se esse card for invocar a trocação ritual, você pode adicionar uma carta mágica de ritual do seu deck ou cemitério à sua mão. Então quando ela é ritual Shokan, você pega já um ritual do seu deck ou do cemitério para a sua mão, e isso é bem legal. Se esse card fornecido como tributo, você pode fazer com que todos os monstros de ritual que você controla ganhem mil de ataque e defesa. Então ela, junto com a Binten, servem de suporte aqui para antes de você colocar a da King ou ainda a Izana em campo. Para além desses monstros Cyber Angel, nós temos um suporte aqui que veio junto aí com essa nova Super Alex aí, que é a Máquina de Anjo Misericordiosa. O que ela faz? Ofereço como tributo um monstro do ritual Cyber Anjo, da sua mão ou do campo. Compre dois cards, depois coloque um card da sua mão no fundo do deck. E pelo resto desse turno, depois que você resolver esse card, você não pode invocar monstro de aplicação especial, exceto o monstro ritual, você pode ativar uma dela por tudo, basicamente. Então o que acontece? Essa carta aqui, ela comba perfeitamente com a Binten. Você tributa a Binten, pega duas cartas de tal para o seu deck, devolve, não uma dessas duas que você escolheu, mas qualquer outra carta da sua mão para o fundo do deck, e a Binten ainda vai buscar o monstro de fada. Então você fez o deck girar e você não perdeu nenhuma carta, você só melhorou a sua mão. E para concluir, nós temos dois rituais aqui. O primeiro é o ritual absoluto Máquina de Anjo, que pode ser usado para invocar qualquer monstro Cyber Anjo. Você deve oferecer como tributo monstro da sua mão ou do campo, e ou embaralhar no deck monstro do tipo fada ou guerreiro do seu cemitério, cuja soma dos níveis seja exatamente igual ao nível do monstro ritual que você invocou por invocação ritual. Então em resumo, ela faz ritual, só que tem que ser os níveis exatos, sempre casar 8 ou 6. E você consegue reciclar, devolver para o deck monstros que estão no seu cemitério, o que é bem legal, fazer um loopzinho no deck ali, recuperar algumas cartas. E o outro ritual que eu falei que é importante, muito por conta do segundo efeito dele aqui. Primeiro que ele, assim como qualquer ritual padrão, você consegue extrapolar os níveis, então você não precisa fazer exatamente 6 níveis ou exatamente 8. E, além disso, quando ele está no cemitério, você pode fazer o seguinte efeito. Se um ou mais monstros de luz que você controla seriam destruídos em batalha ou por um efeito de card, enquanto esse card vem no cemitério, em vez disso você pode banir esse card. Então ela serve com uma vida extra só da Kim ou a sua Izana. Não precisa nem ressaltar que o meta atual tem várias cartas que destroem monstros muito poderosos do campo. E não é porque a Izana vai ter 3 e 500, o da Kim vai ter 3 e 700, que vai ser o suficiente para ela vencer o duelo. Fora isso tudo, nós temos dois suportes aqui, que nesse deck eu adoraria ter um terceiro Senju, mas a conta do Kim tem apenas dois. O Senju, basicamente, quando ele invocar a educação normal ou virar, você pode ensinar um monstro de ritual do seu deck à sua mão. Assim também como o Pássaro Sônico, ele faz a mesma coisa, só que ele adiciona uma carta mágica de ritual. Então os dois Pássaros Sônicos aqui, eles servem como a sexta mágica de ritual aqui, podemos dizer, né? Mas eu adoraria aqui, se você tiver 3 Senju, coloque um Senju no lugar do Pássaro Sônico e deixe um Pássaro Sônico só perdido, que muitas vezes você nem usa o Pássaro Sônico, pra ser bem sincero. Tem um outro ritual que a galera pediu muito em live, que é o ritual genérico de monstros de fada. Ele é até interessante se você quiser misturar essa build aqui e botar cartas como Safira no deck. Sem a Safira vale muito mais apenas esses tituais aqui, que eles são bem fortes, né? Esse aqui consegue fazer cartas do cemitério, se você necessariamente gastar recursos. Esse aqui dá proteção. O Senju é melhor, assim, porque você vai tirar essas cartas de dentro do deck e bem ou mal ele pode servir de tributo no campo pra invocar algum outro bicho. E os suportes são genéricos, não dá pra botar duas GTH ou nem dois controles no deck, pelo motivo de que a gente tem duas cartas limitadas já, né? Então eu coloquei o Kanad, dá uma segurada, eu consigo parar o Kongu do cara, caso eu comece em primeiro e tudo mais, ele volta do cemitério. E tem o Afogamento, porque a conta do Kenny não tem três Kanad, mas eu optaria por dar três Kanad e esse Kanad acho que tá mais interessante do que o Afogamento. Afogamento, você vai tomar um ciclone ou alguma coisa, provavelmente vai perder ele. O Kanad meio que você pode ativar ele a qualquer momento, isso é mais interessante. Aí sim, o que eu tô usando é clonagem de nível, mas eu vi uma galera lá no Discord, lá que eu tava no Discord antes de gravar esse vídeo, batendo papo com a galera, tinha um menino lá que ele falou que pegou a Rei dos Jogos, um deck muito parecido com esse, só que ele tava usando a Areia. A vantagem da clonagem de nível é o que você sempre vai fazer um ritual. A vantagem da Areia é que você talvez não precise de tantas defesas assim. Você pode meio que deixar o jogo ver o que acontece. É muito mais arriscado, o deck acaba virando muito mais tudo ou nada. Com a clonagem de nível, eu me sinto mais seguro e foi da forma que a gente testou. Mas tinha o convite pra você testar da maneira que você bem entender, beleza? Bem que eu apresentei o deck aqui, eu vou mostrar os replays, durante os replays eu vou mostrar os combos, mas o deck não mudou muita coisa desde a época que ele deu as caras. E eu acho, tá, que eu nunca tinha postado um deck de Dakini aqui no canal. Dakini? Assim, um vídeo full Dakini? Eu acho que eu nunca postei. Esse é meio que o primeiro deck de Dakini, agora, na verdade, Izana no canal, mano. Não tinha deck daqui no canal, ó. Que loucura. Bem, primeiro replay aqui. Esse replay não é aquele replay bonito e tal, sai atropelando todo mundo, mas esse replay aqui, cara, eu vou começar por ele, porque a Izana foi god demais. O cara errou aqui, mas o erro dele, como é que eu posso dizer, é... não coisa. O que acontece? Eu fiz um bait aqui, eu só passei o turno. Só passei, dei turno na mão dele. Mano, vai, vai, faz o que você quiser. E isso acontecia muito quando você jogava de Cyber Angel no passado, né? Os caras vinham com a mão assim, jogavam um turno pra você atingir, você não puxava atenção que você jogou em segundo, né? Então foi o que acabou acontecendo aqui, né? Eu dei mão rolando no cara, mas isso não fez diferença no resto do duelo, porque eu ia ficar vivo, ia vencer de qualquer forma, não ia mudar nada, né? Então vamos lá, ele deu aqui, ele encheu o campo e tudo mais aqui, tá fazendo as jogadas ali de triâmetro aqui, botando o picho no campo, fortalecendo, devolvendo carta, botando ataque. E não atacou. Se ele atacasse, ele ia ficar com mil de vida apenas e ia dar pra jogar tranquilo. Comecei já com o Ritual de Angel, lembrando que esse aqui, que é a menininha atrás de frente, eu ganho uma sobrevida nos meus monstros, né? E foi isso. Tributei os dois aqui, joguei para o cemitério, botei aqui, os dois aqui, quando você invoca a azulzinha aqui, tributando a vermelha, muito bem, cara. Você ganha duas cartas, né? Vou descer o Senju pra fazer mais um volume de carta aqui na mão. Peguei a Isana, só com a Isana aqui na mão, né? Por isso que é esse nível. Usei a clonagem de nível pra botar o nível dela igualzinho, que eu consegui fazer o ritual. Fiz o ritual. Tá a Isana aqui entrando em campo. Ela vai forçar uma carta dele ir pro cemitério. Ele decidiu não ativar nada, deu mole ele aqui, mais um mole dele. Beleza, enviei uma carta. Ele tá só trocando os campos, tá? Ele enviou uma carta acertada. Tudo bem, sem problema nenhum. E aqui que ele deu mole, ele tentou destruir a Isana, sabe o que aconteceu. Ela poderia me proteger, né? Aqui, né? E poderia até me remover do campo dele. Mas eu quis me livrar dessa carta, porque essa carta é muito chata. O que eu fiz? Eu ativei o efeito da Isana aqui e devolvi um monstro de ritual do meu deck pro cemitério pro deck, destruí a trap dele. Como na corrente a trap dele não tava mais, toda a carta contínua, tá? Quando ela ativa o efeito dela, ela tem que estar de fase pra cima do campo pra resolver o efeito dela. Essa é a regra do jogo. Ele perdeu a carta, perdeu o efeito e tudo mais, né? Só continuou trocando o campo aqui, sem problema nenhum. Botou esse campo, esse campo infelizmente anulou o efeito da Isana. Mas o que eu teria feito aqui se eu tivesse só 1.000 de vida? Eu teria sacrificado aqui o Eusenju. Na menininha dele aqui, eu teria tomado mais 200, teria ficado com 800 de vida, né? Aí aqui ele acaba batendo no meu bicho, tomaria 2.000, não teria tomado esse dano e terminaria o duelo com 800 de vida em vez de 2.000, beleza? O jogo que ele vai dar agora, ele vai dar um dano. Sem problema nenhum, 2.000. Não teria morrido, ele não ia ter esse bicho pra tomar um dano aqui. Não sem problema nenhum. Agora eu fiz a outra Isana. Vou forçar ele a enviar mais uma carta mágica. E aqui que é interessante, a gente explorando o efeito de dois ataques da Isana aqui, Primeiro ataque, segundo ataque, e o terceiro ataque foi só pra finalizar aqui com a outra Isana. Foi show de bola. A Isana foi god demais, né? Veio lá. Rainha aqui, total. Vamos lá, replay aqui contra a Magnet. Isso dormiu um pouquinho no começo, perdão. Mas dá o seguinte, é um replay de OTK de contra da Kine super comum, tá? Padrão, que você viu várias vezes, só que turnado pela Máquina de Anjo misericordiosa aqui, né? Tu viu o Senju? Eu devolvi pro deck e peguei... Senju não, passando o Sony. Ficou até um Senju aqui. Ficou com o Senju ou terminou de montar meu mão. Peguei outra Ben Ten. Fazer o ritual aqui da Máquina de Anjo, tributando uma por cima da outra. Aqui. Tributando aqui, eu vou pegar mais um bicho. Ele deu o colhera div... Ah, esse eu lembrei porque eu salvei esse OTK. Porque ele deu a colhera divina. Sendo que na corrente, ele não vai conseguir negar a Aida Tem. Ele vai negar a Ben Ten. Então eu ainda vou ganhar uma mágica de ritual, ó. Tá vendo? Ele não consegue dar a colhera divina na coisa. Então beleza. Planagem de nível. Dupliquei o nível ali. Só quis mostrar pra ele que eu tinha uma Isana prismática. Só de sacanagem. Daquine entrando em campo. Ele não ativou o efeito do bicho aqui de trocar. Mesmo assim, teria dado o ruim pra ele. Atacou e finalizou aquele OTK de Daquine. Só pra você matar as saudades aí. Vamos lá, um replay contra Blue Eyes, cara. Esse replay aqui a gente quase foi pro saco, mas o efeito da Isana gira dois ataques, já que quando você tem que explorar todos os efeitos dela, salvou a gente bastante. Vim com a mão horrível. Isso acontece, tá? É uma condição de derrota do deck. Você brincar. Simples assim. Você só brica. Apenas brica. Vamos lá. O cara invocou o campo. Dei um pouco de sorte com os dados também, né? Pra não tomar um OTK. E é isso. Dei sorte com os dados e os dados resolveram. Os dados estavam ao meu lado. Mas sem problema nenhum. Ele só me matou. Ele não tinha dragão branco pra trazer por cima, né? Eu comprei um ritual gode demais aqui. Fiz a Isana aqui, né? Às vezes eu não. Fiz a Benten aqui, né? Beleza? Ida tem por cima da Benten. Nossa, confundo. Desculpa. Não invocar outro bicho aqui, né? Porque eu não quero ficar exposto. Clonagem de nível. Vou invocar a Isana. Vou dar dois ataques com a Isana. Ó. Ainda ganhei um buff nela de ataque com a Ida tem. Ganhei um buff aqui de ataque. Não tem carta mágica pra enviar, mas eu destruí os monstros dele aqui na porrada. E quando volto o turno pra ele, ele fala, ups, não dá não. Arreguei. Vamos lá, um replay contra Aromagio. Beleza? É o que apareceu, é o que deu. É um replay que a gente passa sufoco, o deck dá uma brincadinha, mas a Isana no final de contas resolve tudo, cara. Vamos lá. Comecei aqui, turno 1. Busquei uma Benten aqui. Vou usar o ritual misericordioso na Benten. Dá pra ver isso também que separece o replay, que a gente usa muita carta mágica. A Benten ativa efeito, troca. Talvez eu devia ter devolvido o Pássaro Sônico. Acabei terminando com três rituais na mão. Entendeu? Então é isso, aqui passou. Invoquei mais um Senju aqui. Peguei mais Isana dessa vez. Vou invocar Isana no seco? Vou invocar Isana no seco. Invoquei Isana no seco aqui, né? Vamos lá. Deve ter um ataque dela aqui. Pá. Eu entreguei uma carta, mas acabei tomando um legado. A Isana ficou fraquíssima, né? Isso é bem ruim. Ele atacou. Eu dei canagem só pra segurar um pouco o dano. Mas assim, não deu certo. Porque tinha essa arquiva das rodas ali na mão. Isso é pra fazer legal. E eu decidi não manter a Isana no campo porque eu tava só com duzentos de ataque. Eu falei, mas não vou banir meu ritual pra salvar ela, né? Então vamos tentar aqui fazer um outro esquema, né? Peguei aqui no cemitério outra dessa. Vou invocar mais uma vez a Isana. Duas Isanas aqui seguidas pra tentar me recuperar, né? Pra tudo ver. E agora eu vou explorar o efeito dela de dois ataques. Primeiro nessa aqui, que essa aqui enfraquece. e agora usa o segundo ataque mata o outro que eu faço turno pra ele e ele quitou. Muito bem, com 600 de vida eu fiz o cara que tá. Bem, galera, estamos aqui no nosso duelo ao vivo contra o Thales. Vale citar especialmente que o Thales é o nosso sub aqui da Twitch. Não dá a palavra. Eu não podia? Não. Mas é isso aí. Twitch.tv.com Twitch.tv barra, né, Sparrow? Ah, é lá que eu faço as lives, meu parceiro. Thales é o nosso sub mais antigo. Recentemente atingiu uma marca de um ano. Acho que eu vou até fazer um ícone especial pra quem atingiu um ano. É muito imaginável que alguém ia me aguentar por um ano. Deitar de Nelson Fusil. Vamos lá. Eu não tô com um nome ruim mas eu preciso sacar um Senju ou uma Benten. São cinco cartas e dezesseis. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos lá, e... Daquim. Ele deve ter ciclone cosmos, ser setado. Vou ter que invocar esse pássaro sônico, botar o carágia e passar... Até posso arriscar a Daquim aqui no seco, hein. Eu ia dar um trabalho pra ele, né, se eu arriscar essa Daquim no seco. Deixa eu sentir o que ele tem. Deixa eu ver se é... se é ciclone cosmos. Não, se é ciclone cosmos não, não. Eu vou arriscar essa Daquim no seco. Já avisei que vai dar merda isso. Vou catar mais um ritual aqui. Vou catar o outro ritual. É, esse aqui. Esse ritual top. Cara, alguma coisa tinha que sair da Unleashed, cara. Ou o ritual, ou a Daquim, ou o Petite pra poder dar um gás melhor ao deck. Só a entrada da Izana e aquele suporte não é o suficiente, tá ligado? Eu posso até tributar ela aqui antes pra deixar a Daquim a Daquim grandona. Mas não sei o que ele tem ali. E acho que 2,700 por hora com o K'Nai'd aqui pode ser o suficiente, né? Já que eu vou recuperar uma carta no cemitério vou deixar a Daquim com 2,700. Bora! Tentar poupar cartas. Duplica aí o level. Ativar isso aqui sem ter um... Ah, vai que ele dá um canagem no meu passado do Sonic no bicho pipa, né? Vai pra você. E eu já vou forçar o bicho dele e empurrá-lo já. Bora. Adianta nada ter várias proteções se ele obriga o monstro a ir pro cemitério, né? TTH. Hum, não vai adiantar. Vou banir a trap. Vou banir o ritual. Gastou a Nelson Fuzetor, né, cara? Deixa eu destruir agora, né? Deu mole, hein, nego? Deu mole, hein, Thales? Mas, de qualquer forma, a Daquim perdeu a proteção. É problemático. E não adiantou nada porque eu não recuperei carta nenhuma com ela. Vamos ver agora o que a gente saca. Um Senju, uma Benten pra poder dar um gás no deck extra aqui. Sertou uma carta. Dá um Senju, uma Benten, cara. Aí eu boto a Izan no campo e faço graça. Isso, moleque! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Bora. Vou pegar a Benten aqui. Vai dar gás, vai dar gás. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vamos fazer ela por cima dela. Como eu já usei a skill, eu não consigo mais duplicar os níveis aqui, né? Ativar os efeitos. Ativar os efeitos. Cataizando agora, né? Vou invocar a Izan. O ritual qualquer aqui. Outro ritual foi bandido, não consigo mais recuperar ele, né? Que merda, hein? Eu vou ter que tributar a minha Daquim. Mas eu vou forçar a carta dele ali e acho que vai dar jogo, hein? A Daquim no campo é meio que tanto faz, né? Vamos lá. Só tem essa opção. Tributando a Daquim. Uma prismática, pra uma prismática, né, cara? Se for Battletrap, tô feio. Se não for Battletrap, aí ferrou. Sim, bora. Vê essa carta aí, cara. Que que é isso aí? Um abraço. Só correr pra vitória. Era um bait. Era um bait. Era um bait. Ô, Thales, valeu aí. Muito obrigado de coração aí por esse um ano como sub aí. Eu nem imaginava que tinha um sub atingindo um ano. Eu vi recentemente na live. Eu falei, cara, vamos ser o primeiro. Vamos fazer uma coisa especial, mano. Pô, eu ajudo o canal. O cara tá lá. Valorzinho lá de 4 dólares, 5 dólares todo mês lá. Sempre apoiando o canal. Muito obrigado de coração, Thales. E ao Kenny, que impressou minha conta também. Não tô com ciúme não, hein? Valeu. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Tô no deck de Cyber Angel aí, agora com a Isana, a presença da Isana no deck. Infelizmente ainda não é suficiente. Eu e o Bota meio que erramos lá naquele vídeo lá que a gente listou um monte de cartas lá que poderia vir tornar a deck's metas, né? Obviamente existe uma grande experiência entre a teoria e a prática. A gente vê muito isso quando sai Bota. Por exemplo, a gente sempre analisa e fala mano, isso aqui pode dar bom, isso aqui pode não dar bom, isso aqui pode ser assim, assado. E às vezes a gente só é surpreendido pelas coisas aí. Igual foi o Criston, né, mano? Sabe, a gente vai precisar de uma outra vinda da Alexis aí, talvez trazendo mais cartas. Talvez o Petit saindo da Bandlist pode dar um gás para o deck, já que ele pode entrar ali no lugar do Senju e até mesmo do Pássaro Sônico, já que ele consegue com duas estrelas ali combar com os outros bons. Mas enfim, o deck ainda é forte, ele arranca mais vitórias aí. Tem alguns casos de rei do jogo, mas não é aquela coisa arrasadora. Mas de qualquer forma, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo. Assiste mais um vídeo hoje, mano. Aproveita aí que é segundona aí. Vamos lá, foge do trabalho um pouquinho que eu sei que não tá no trabalho mesmo. Recreio da escola aí, assiste aí. E aí, zoa, zoa. Estuda, estuda e trabalha direitinho. Por exemplo, tá difícil, hein. Tá difícil pra quem tem alguma coisa, imagina pra quem não tem nada, né, cara? Então é isso, valeu. Tamo sempre junto. Fui!